Fala, galera do quarto ano! Estamos de volta para mais uma gravação de correção, correção referente à nossa revisão do capítulo 1. Por enquanto, o tio Alain não vai aparecer no webcam, ok? Eu já melhorei desde o vídeo de ontem, de geografia, o tio Alain deu uma melhorada, sou só um pouquinho rouco, mas por enquanto não vou usar o webcam, não. Quando a gente voltar nossas aulas direitinho, tiver que explicar, tiver que gesticular, tiver que vocês olhem para mim, aí a gente vai utilizar. Como essa revisão aqui vai ser bem rapidinha, nossas revisões são um pouco mais rápidas, dá para você ir pausando e anotando, então para não atrapalhar não vou utilizar não, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa correção. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, se está gravando, tudo ok. Estamos gravando, então vamos lá. Na nossa revisão, que está aqui aparecendo para vocês, que são apenas três folhinhas, ficaram poucos exercícios para a gente fazer, apenas número 1 e número 2, com A, B e C e A e B. Então vamos corrigir e dar algumas relembradas. Vamos lá então, número 1. Charles Darwin foi um naturalista britânico que viajou ao redor do mundo, a bordo de um navio chamado Beagle. Ele conheceu diversos lugares. Um deles foi o arquipélago de Galápagos, onde observou algumas diferenças entre os tentilhões, pássaros daquele lugar, onde é mostrado na imagem a seguir. Aí a gente vê aqui, a análise dos pássaros, a gente já viu que a principal mudança desses tentilhões é no seu bico, né? E a gente até olhou, observou imagens como essa daqui também, outras imagens dos tentilhões de Galápagos, que seus bicos mudavam bastante, não é verdade? Então vamos lá, letra A. Explique por que os tentilhões, que são da mesma espécie, possuem diferentes tipos de bicos. Por que eles possuem diferentes tipos de bicos? A gente viu na nossa aula de revisão, na nossa aula em sala, que era devido ao tipo de alimentação, ao tipo de alimentação que cada tentilhão utilizava. Uns tentilhões que ficavam em uma área do arquipélago, em algumas ilhas do arquipélago, se alimentavam, por exemplo, de cactos. Outros tentilhões se alimentavam de frutas, outros se alimentavam do próprio néctar da flor, outros se alimentavam de quebrar algumas castanhas, algumas cascas de alguma coisa para poder se alimentar. Então variava de acordo com o alimento. Mas vamos ver como ficou no nosso gabarito oficial. Nosso gabarito oficial eu deixei separadinho aqui. Já está todas as respostas, mas a gente vai aumentar uma de cada vez, para a gente poder entender. Aí como que ficou a resposta? Por que eles possuem diferentes tipos de bicos? Aí vamos ver a nossa resposta. Por que os tentilhões tinham uma alimentação diferente, onde cada bico era específico para determinado alimento? Então basicamente é a nossa resposta, é a nossa explicação, é o que a gente vem falando. Então era devido a sua alimentação ser diferente. Beleza? Vamos continuar. Deixa eu só ver se está tudo certinho. Próximo. B. Qual o nome da teoria que Charles Darwin elaborou a partir de suas observações? A gente falou muito. Uns podem falar teoria da seleção natural. Outros podem falar teoria da evolução. Outros podem falar teoria darwinista. Ele podia muito bem chegar e falar teoria darwinista, que é usando o nome do Darwin. Mas a gente pode falar dessa forma. Eu coloquei assim, na letra B. Qual o nome da teoria? Eu coloquei letra B. Teoria da evolução através da seleção natural. Eu coloquei esse através da seleção natural, porque mais para frente, quando vocês irem para outras séries, irem para o sexto, para o sétimo, vocês vão estudar também, de novo, essa ideia de evolução. Vai entender que os animais se modificam ao longo do tempo, mas vocês vão conhecer que existiram outros cientistas que também falaram de evolução, mas eles não utilizaram a seleção natural de Darwin. Então, quando eu falo da teoria de Darwin, é uma teoria da evolução, só que ela é através da seleção natural. Lembra da seleção natural? Que o próprio ambiente vai selecionar a característica aleatória daquele animal. Como a gente viu naquele exemplo do número 2, eu tinha aqui pássaro, eu vou chegar lá no número 2, mas eu tinha pássaros que eram da cor da pedra, que conseguiam se camuflar, e isso foi de forma aleatória que eles ficaram dessa cor. Então, o ambiente que envolve a pedra, envolve o pássaro, envolve os outros ratos, esse ambiente natural selecionou essa característica que favoreceu a ele. Então, vamos continuar. Teoria da evolução através da seleção natural. Vamos para a letra C. O que é, então, a evolução das espécies? Aqui, a evolução das espécies, a gente falou aqui em cima, o que é a evolução? É o processo de transformação e adaptação dos seres vivos ao longo do tempo, pela ação da seleção natural, onde as características são passadas de geração para geração, e novas espécies podem surgir. Foi basicamente a mesma resposta que eu botei aqui na C. Então, provavelmente você tenha colocado isso também. Se você colocou, está perfeito. Ok? Mas, se você colocou a sua própria resposta, você vai interpretar. Se você está falando de adaptação, se você está falando de transformação, se você está usando as palavras seleção natural, se você está falando que vai passando de geração em geração, os animais vão se modificando, vão evoluindo, também está certo. Ok? Então, muita atenção, dá um pause no vídeo, analise se está tudo certo as suas respostas. Ok? Esse vídeo vai ser muito curto. Olha que a gente já está indo para o número 2. Então, vamos lá. Número 2. Observe a explicação a seguir. Leia e releia atentamente e responda. Agora a gente pode ler o quadradinho inteiro. Uma população de ratos se mudou para uma nova área onde as pedras são muito escuras. Alguns ratos são comidos por pássaros. Os ratos amarelos são mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos, do que os ratos pretos. Os ratos se reproduzem, criando uma próxima geração. Como os ratos pretos tinham mais chances de gerar descendentes que os ratos amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Isso a gente viu na nossa imagem aqui. Aqui vai ser... vai ter mais do que inicialmente. Aí a letra A. De acordo com a teoria de Darwin, essa explicação está correta? Justifique de acordo com o que aprendemos sobre as ideias de Darwin. Essa explicação aqui está correta, gente? Sim! Está muito correta. A gente vê que pela seleção natural, esses ratos aqui no final, vai ter mais ratos pretos do que ratos amarelos. Porque pela seleção natural, o predador principal, que é o pássaro, vai ter dificuldade em enxergar esses ratos pretos. Vai olhar primeiro o rato amarelo e vai de cara comer logo esse rato amarelo. Vai estar mais fácil, não vai precisar ficar pesquisando, procurando nenhum outro animal, nenhum outro rato. Então vai direto no amarelo. Com o passar do tempo, o rato preto vai conseguir se reproduzir com outros ratos pretos e vai produzir novos ratos com essa mesma característica. Ok? Então como que ficou a nossa resposta? Vamos lá. Número 2, letra A. Eu coloquei assim, ó. Sim, pois os ratos pretos eram mais adaptados ao ambiente, onde através da seleção natural tinham mais chances de sobrevivência e conseguiam se reproduzir mais. Já os ratos amarelos não conseguiam se camuflar no ambiente e pela seleção natural serviam de alimento para os pássaros. Então essa é a nossa resposta oficial. Se a tua está parecida, se tem a mesma ideia do que a minha, então está ok. Se a tua resposta já começa escrito não, então provavelmente está tudo errado. Então você vai precisar consertar. Se a tua resposta está sim e a sua explicação está parecida, a ideia, a ideia, a essência da resposta é a mesma, então você está de parabéns. Ok? Então vamos lá. Letra B. Para acabar, para a gente encerrar, B, imagine que tivesse um quarto quadradinho, quinto, sexto e até um décimo quadradinho nessa imagem. Como estaria a população de ratos amarelos em comparação aos ratos pretos? Se a gente viu que no terceiro quadradinho, do primeiro para o terceiro, de seis ratos, foi para dois amarelos, imagina no décimo quadradinho como isso aqui vai ficar. Vai ficar ou vai ficar com um rato, ou vai continuar com dois ratos, ou vai ficar com nenhum, nenhum rato. Ok? Ou pode ser que algum rato preto acabe tendo filhotes com rato amarelo, pode ser a característica se misture, e depois a característica vai prevalecer, vai ser realmente a de ratos pretos. Então, mas o mais correto, na verdade, o mais correto dizer é que no décimo quadradinho, por exemplo, não ia ter ratos amarelos. Se tivesse, ia ser a grande minoria, porque a grande maioria seria de ratos pretos. Então, como que vai ficar a nossa resposta pessoal? Vou ler a pergunta de novo. Como estaria a população de ratos amarelos em comparação aos ratos pretos? Aí eu vou colocar lá na nossa resposta. Deixa eu aumentar a imagem. Vamos lá. Devido à seleção natural, a população de ratos pretos seria muito superior à de ratos amarelos. Poderia até ocorrer uma extinção de ratos amarelos naquele local. Quando eu falo de extinção, quando eu falo de extinção de alguma espécie, é porque não tem espécie nenhuma em nenhum local do mundo. Por exemplo, o mamute. Mamute, aquele animal que era peludo e muito parecido com um elefante. O mamute. Esse mamute, hoje ele está extinto da terra. Esse animal, ele está extinto. Olha como é que ele era diferente. Ele era peludo. Ele era peludo e muito maior do que os elefantes atuais. Ele, eu posso dizer que ele é um animal extinto. Só que quando eu falo no texto aqui extinção de ratos amarelos naquele local, eu não estou falando que eu extingui todos os ratos amarelos do mundo. Eu falei que naquele local onde as pedras eram escuras, eram pedras mais pretas, ali não ia ter mais ratos amarelos. Ok? Então, foi graças a quem? A seleção natural. Apareceu uma característica aleatória, que era aquela cor preta nos ratos, e essa característica favoreceu aquele rato, onde ele conseguiu passar essa característica para as próximas gerações. Então, a seleção natural favoreceu a população de ratos pretos. Ok, meus queridos? Tudo certinho? Qualquer dúvida, é só falar comigo no WhatsApp. Mas antes, volta o vídeo, ouve a explicação novamente, dá um pause para ver a sua correção. Ok? Por enquanto, a gente vai continuar assim, nas nossas videoaulas. Então, essa foi a revisão do capítulo 1. No próximo vídeo, eu vou passar a revisão, a correção da revisão do capítulo 2. Ok? E após essa correção da revisão do capítulo 2, a gente continua o nosso capítulo 3. Beleza? Então, é isso, gente. Muito obrigado por chegar até aqui. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!